Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almoço. Olha que delícia, pessoal! Aqui nós temos um feijãozinho aqui com bacon. Olha que delícia, pessoal! Esse feijãozinho. Aqui nós temos um arrozinho soltinho. Aqui nós temos uma saladinha de vegetais. Aqui nós temos um macarrãozinho. E aqui nós temos um bife de panela com linguiça. Olha que delícia, pessoal! Tá aqui ainda, ó, fervendo. Tô deixando secar mais um pouquinho o caldo, mas já vou servir o almoço.